O imposto solidário é uma pequena porcentagem do imposto de renda que é destinada a instituições sem fins lucrativos. No TV Campos Entrevista de hoje, você vai ver como participar dessa campanha. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e na técnica tenho a ajuda do meu colega Matias Streck. Hoje, recebo Rosaura Vargas, que é uma das responsáveis pela campanha do imposto solidário em Santa Maria. Olá, Rosaura. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vinda ao TV Campos Entrevista. Olá, Antônio. Obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez na TV Campos falando da destinação do imposto de renda, do imposto solidário. Bom, então para a gente começar eu queria saber qual é o objetivo do imposto solidário. Essa campanha foi criada com o objetivo de incentivar as pessoas e informar principalmente essas pessoas que elas têm o poder de escolher para onde vai parte do imposto de renda que elas têm devido a cada ano. Então, as pessoas que têm imposto a pagar ou a restituir, elas podem escolher destinar até 6% do imposto devido para as instituições do Fundo da Criança e Adolescente e do Fundo Municipal do Idoso. Bom, e como funciona esse processo de arrecadação dos valores da campanha do imposto solidário e como a UFSM, como a comunidade da UFSM, pode colaborar, como pode participar dessa campanha? A UFSM já vem participando há vários anos e é muito significativa a participação da UFSM como um todo, principalmente com seus professores, técnicos, estudantes como um todo. As pessoas que fazem, então, a declaração do imposto de renda têm duas opções. Elas podem, tem algumas que pagam na forma do simplificado e outras pelo modelo completo, ou seja, por deduções legais. O que a gente chama atenção é que é um modelo muito fácil e muito simples, pois o próprio programa da Receita Federal, da Declaração do Imposto de Renda, ele te dá essas opções e você vai fazendo passo a passo e ele é muito intuitivo para que você faça. Então, alguns contadores, eu sou contadora também, a gente brinca. Depois de você lançar todas as suas receitas, ou seja, teus rendimentos e todas as suas deduções, aquelas despesas que são abatidas do imposto de renda conforme a legislação, tipo educação, saúde, previdência, o próprio programa da Receita Federal te dá duas opções. Quanto que você vai pagar ou a restituir pelo modelo de deduções legais e quanto que você vai pagar ou a restituir pelo modelo de simplificado. O que que acontece? Você vai escolher o que é melhor para você. Então, aquele que você paga menos imposto ou que você tem mais imposto a restituir. Se a tua opção for deduções legais, o próprio programa, ele já abre uma caixinha logo em cima, assim, que vai aparecer destinações, doações diretamente na declaração. Esse é o termo utilizado pela Receita Federal. Por mais que a gente, contadores, faça uma discussão. É destinação ou doação? Doação é aquilo que você tira do teu bolso e dá para alguém. O imposto de renda já não é mais teu. Ele já é do governo. Então, nós, contadores, utilizamos o termo destinação. Mas ainda consta no programa da Receita Federal doações, só que ela complementa diretamente na declaração. Então, você clica nessa aba, vai abrir do lado direito uma outra caixinha que diz Novo. Você clicando ali, o próprio programa já diz para você qual o valor que você tem disponível para fazer essa destinação. E, então, vale um chamamento. Por exemplo, se tiver lá R$ 2.000 que você pode destinar. E vamos que você não tem esse dinheiro para fazer essa destinação agora, porque você tem que pagar um DARF até 31 de maio. Então, você faz do valor que você puder, do valor que você quiser. E aí tem uma brincadeira assim. A Paola, que é da Receita Federal, brincou com a gente. Qualquer valor acima de R$ 10 é permitido. Eu, como recebo a aposentadoria da Prefeitura de Santa Maria, falei assim, qualquer R$ 100, pessoal, não vamos fazer um DARF de R$ 10, porque não vale nem o trabalho. Mas vamos acima de R$ 100, você já pode fazer. E a Liliane, que é da Brigada Militar, não é isso? Ela trouxe uma outra ideia. Vamos fazer de R$ 1.000. Vamos pensar nas férias. Quem vai fazer as férias lá no final do ano já faz uma poupança agora. Porque se você fizer o pagamento desse DARF até 31 de maio, a Receita Federal vai te devolver esse valor, ali por setembro, outubro, mais ou menos, corrigido pela taxa Selic. Como a taxa Selic está em alta, é um investimento seguro, rentável e solidário. É essa brincadeira que a gente faz com as pessoas. Mas agora, falando sério, no ano passado, a gente teve 35 mil declarações que foram entregues pelo modelo de deduções legais. E a gente arrecadou em torno de R$ 2.700.000. Se cada pessoa fizesse a destinação dos R$ 100,00 que eu tinha proposto, a gente teria arrecadado R$ 3.500.000. Agora, imagina se aqui no público que está nos assistindo, nos ouvindo pela UFSM, se a gente destina R$ 500, R$ 1.000, a gente chega rapidinho na nossa meta. Sim, seria um número muito maior, é claro. Quanto aos beneficiados dessa campanha, eu queria saber, qualquer instituição pode participar, vocês têm um direcionamento específico para algumas instituições? Como é feita essa escolha? Sim, nós temos dois fundos, o Fundo da Criança e do Adolescente e o Fundo Municipal do Idoso. É para essas instituições que você pode destinar. Como é que acontece? O Fundo Municipal do Idoso tem três instituições cadastradas, que são as instituições de longa permanência de idosos. No caso aqui, o Oscar Pitã, o Lar das Vovózinhas e o Vila Itajiba. São as três instituições que estão cadastradas. No Criança e Adolescente, é lançado todo ano um edital chamando as instituições a participar. Inclusive, o edital está aberto agora. Até 31 de maio, as instituições podem entrar em contato com o Fundo da Criança e do Adolescente, verificar o edital que está publicado no site da Prefeitura de Santa Maria, cumprindo os requisitos, e ela vai apresentar os projetos para se candidatar à captação de recursos do ano de 2023 e da declaração do ano de 2024. Hoje, nós temos, então, no Fundo do Idoso, três instituições cadastradas e, no Fundo da Criança e do Adolescente, 12 instituições cadastradas. O que a gente reforça também? Depois de você pagar os DARFs do Fundo da Criança e do Adolescente do Fundo Municipal do Idoso, a sugestão é convidar as pessoas a entrarem no site da Prefeitura, na aba Imposto Solidário, e direcionar para qual desses 15 projetos elas querem que o dinheiro vá especificamente. Então, com isso, a gente tem maior transparência e tem aquela história de tipo eu não sei para onde o meu imposto está indo. Bom, pelo menos 6% dele você tem como acompanhar. Essa legislação não é de todos os municípios. Santa Maria é pioneira nessa legislação. Então, você entra no site, depois que você pagar os DARFs, que tem que ser feito até 31 de maio, e escolhe lá qual a instituição do idoso que você quer destinar e quais as instituições da criança e do adolescente que você quer destinar. E o convite fica, vai conhecer as instituições para saber o quanto esse dinheiro faz diferença. Por exemplo, a Associação Colibri, que eu tive o privilégio de conhecer o trabalho deles agora, nessa última terça-feira, eles me falaram que eles atendem hoje em torno de 65 crianças, portadora de necessidades, atendimento especial, que a gente fala, e eles têm 45 pessoas que estão na fila de espera. Então, o chamamento é, com esse dinheiro que você está mandando para Brasília, você deixando aqui em Santa Maria, você vai fazer com que essas crianças, esses idosos, tenham uma melhor qualidade de vida, um melhor atendimento. Além disso, você vai estar gerando emprego e renda na nossa cidade, porque esse recurso que vai ficar aqui em Santa Maria, então, o Lar das Vovózinhas, por exemplo, Oscar Pitã, Vila Itajiba, eles vão contratar profissionais, pode ser, inclusive, aqui da UFSM, os nossos colegas, estudantes que estão saindo daqui, que estão fazendo trabalho também, como profissionais da cidade. e vão comprar também, por exemplo, alimentos, vão comprar fralda, vão comprar medicamentos, vão comprar materiais de construção, qualquer material que eles necessitem, eles vão comprar aqui na cidade. Então, a gente vai estar gerando a economia. Então, o chamamento não só para os servidores, os professores da UFSM, mas também o público em geral, que pode fazer essa diferença. E são 30 milhões de reais. A gente pensa assim, é muito dinheiro, a gente não consegue nem imaginar todo esse valor. Mas, faz um cálculo simples, nós temos 15 instituições, 30 milhões daria 2 milhões de reais para cada instituição. É muito dinheiro. Seria muito importante mesmo. Bom, há quanto tempo existe essa campanha do Imposto Solidário aqui em Santa Maria? E, até trazendo para o teu lado, há quanto tempo você trabalha com essa questão? Eu tive o privilégio de participar mais ativamente a partir de 2014. E aí, a cada ano, a gente vem buscando parceiros, a gente tem um grupo que se reúne lá no Espaço Contábil, inclusive a Universidade Federal participa aqui com o Maurício e a Solange, do gabinete do reitor, ali com a gente, nessa campanha, para que a gente faça uma maior divulgação. Então, são várias pessoas voluntariamente que se reúnem para divulgar essa campanha. Porque o que a gente percebe? Por que as pessoas não destinam? Tipo, no ano passado, tinha 35 mil pessoas que podiam destinar. Se cada uma dessas pessoas fizesse os dois DARFs, que é possível, nós teríamos 70 mil DARFs. E sabe quantos a gente teve? 2.076 DARFs. Certo? Então, o que acontece? Primeiro, as pessoas não sabem que podem destinar. Esse é o maior problema que a gente enfrenta, a falta de conhecimento das pessoas, que é simples, que é fácil. Por quê? Muitas pessoas fazem a declaração do imposto de renda sem o contador. Por quê? Desde 2017, quando os contadores estiveram mais próximos da gente, que a gente começou a trabalhar mais com eles, a gente teve um crescimento de 60% em 2017, quando a gente buscou a parceria do Espaço Contábil e todos os contadores. E, de lá para cá, cada ano a gente vem crescendo. Então, o que acontece? As pessoas que fazem a declaração sem o auxílio de um contador, elas não sabem dessa possibilidade. tem outras que têm medo de cair na malha fina, que é o que a gente fala. Não tem mais isso. Porque a própria Receita Federal, se vocês acompanharem as mídias deles, tanto no Insta, eles vêm fazendo várias publicações dizendo exatamente isso, que é fácil de destinar e eles estão incentivando. Porque o que acontece? É um controle social que a gente está fazendo. É parte do imposto que vai ficar na sua cidade e que você pode ver onde é que ele está sendo aplicado. Então, é esse o chamamento. Quanto mais pessoas falarem, quanto mais pessoas divulgarem como é fácil de fazer essa destinação, mais pessoas vão estar participando. Bom, a gente sabe que toda grande campanha envolve um grande número de pessoas, ainda mais se tratando dessa que tem essa relação com o dinheiro, um alto valor investido, digamos assim, arrecadado mais precisamente. Eu queria saber quem está envolvido diretamente na campanha do Imposto de Solidariedade, aqui em Santa Maria. É, eu corro o risco de esquecer alguém, por favor. Mas, assim, o que acontece? A primeira instituição é a Prefeitura de Santa Maria, que vem fazendo essa campanha, em cima da destinação do Imposto de Renda, do Imposto Solidário, na administração do prefeito Jorge Poçabon, desde 2017, efetivamente, trabalhando. Depois nós temos a Universidade Federal de Santa Maria, que está sempre junto, o Espaço Contábil, que está também participando com a gente, a Receita Federal, que é uma grande parceira, sempre está lá, e para dar todo esse respaldo, dizer que é possível, que é legal, que ninguém vai cair na malha fina, nós sempre trazemos a Receita Federal para estar com a gente. Temos também duas grandes instituições que se juntaram a nós, que é a Unicred e a Unimed. A Unicred, inclusive, colocou uma linha de crédito com um valor que dá, basicamente, o mesmo valor que você vai receber da Receita Federal, de volta, na restituição, é o valor que eles estão te ofertando num empréstimo que eles chamaram de empréstimo solidário. Então, você que está nos escutando e que não tem o dinheiro, o recurso para pagar os DARFs agora, até 31 de maio, entre em contato com a Unicred e vê lá como é que vai ser. Mas entre em contato também com o teu banco, porque a gente está chamando as outras instituições financeiras, já que a Unicred colocou essa opção, as outras instituições também podem fazer a mesma oferta, que seria uma parte também de uma parte solidária como um todo. Então, a gente tem muitas instituições participando e muitas pessoas, muitos voluntários. Aqui dentro da própria UFSM, tanto o Reitor quanto a Marta já participam já há alguns anos com a gente, então é bem importante tudo isso. Temos vários professores aposentados aqui da UFSM que também integram o grupo, como a professora Nilza. Então, é bem importante ter todas essas pessoas. Quanto mais pessoas que estão acostumadas a fazer essa destinação vierem colocar a público o que elas fazem e que é legal que elas não caem na malha fina, a gente vai aumentando. Então, se aqui dentro da universidade, cada professor, a gente tem vários ali do curso de Ciências Contábeis, o professor Cristiano Salsen, professora Cris, ali do Proenova, o professor Daniel, o professor Lúcio, vários professores aqui dentro, o professor Luciano Matana, lá da curso de comunicação, e assim, o professor Flavi, tantos parceiros aqui dentro. Se cada uma dessas pessoas congrega mais um grupo de pessoas e vai dizendo, olha, pessoal, é fato, a gente até brincou agora, é inacreditável que 30 milhões de reais podem ficar em Santa Maria com um simples ato nosso, na hora da nossa declaração do Imposto de Renda. Então, o chamamento é esse, para que cada um faça um pouquinho e a gente consegue chegar aos 10 milhões que o Carlinhos Costa Weber está colocando como meta para esse ano da gente arrecadar. Então, aproveitando que você trouxe algumas pessoas que contribuem, pessoas aqui da universidade, eu queria saber se existe um público-alvo da campanha que a campanha busca atingir ou se todo santamariense pode ajudar na campanha? É, em princípio, a gente busca alguns segmentos. Então, por exemplo, a Unicred, a Unimed participando com a gente e a gente atinge os médicos. Mas, a semana que vem, a gente vai estar no Sinduscom. Então, a gente vai estar atingindo os engenheiros, os arquitetos e assim por diante, os empresários. Então, na verdade, é todo santamariense. Porque aí a gente já disparou para a universidade aqui professor. Então, já veio os cards lá da campanha convidando os professores. Já veio um card para chamando o servidor público como um todo, porque Santa Maria é uma cidade de servidores públicos. Já chamamos militares. Numa vez, a gente chamou toda a pessoa, todo o estudante universitário que passou pela Universidade Federal de Santa Maria e que está hoje muito bem em outro município, ele também pode destinar para cá. E a gente tem muitas pessoas que de outras cidades destinam para Santa Maria. Então, o chamamento é você militar que passou por Santa Maria, você estudante da UFSM que passou por Santa Maria, você pode destinar para cá também. A gente tem, por exemplo, o ex-delegado da Receita Federal que era aqui de Santa Maria, que hoje está no Rio de Janeiro, ele participa com a gente ativamente e manda uma parte da destinação para cá também. Então, o chamamento é assim, todo o santamariense pode fazer a destinação. e a gente tem 35 mil pessoas que vão entregar. Lembrando que já foi 25% das declarações já foram entregues. Então, a partir de agora até 31 de maio, a corrida é grande. Quanto mais a gente divulgar, mais recursos a gente deixa na nossa cidade. Bom, então, o início da campanha de Imposto Solidário com esse nome, ele começa em 2017. Mas, antes disso, também era trabalhado aqui na cidade dessa questão. Você poderia explicar como funcionava antes de 2017? Sim, antes de 2017 nós tínhamos um outro nome já direcionado também, que era o Leãozinho do Coração. Tendo em vista que a campanha, o símbolo da Receita Federal é um leão do Imposto de Renda. Então, a gente colocou, na época, Leãozinho do Coração para dizer que era possível fazer essa destinação também. Então, eu participo ativamente desde 2014. É bem importante, e a gente vê que o crescimento foi acontecendo a cada ano. E, a cada ano, mais pessoas vão se juntando a essa campanha, mostrando que é possível destinar. Cada vez a gente tem mais instituições participando. Convida-se, então, cada vez as instituições, o prazo para as inscrições que atendem crianças e adolescentes está aberto. Então, entra em contato com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, o Condica. Entra no site da Prefeitura, vê o edital, vê quais são as regras para que você possa captar esses recursos também. E, assim, a gente tenha, no próximo ano, mais entidades. Porque, quanto mais entidades a gente tiver para receber esses recursos, são mais pessoas que vão estar divulgando essa campanha para dizer que é fácil. Eu, como contadora, é muito simples, eu enxergo a declaração ali, eu já sei, entra aqui, entra ali. Mas, assim, a pessoa que nunca fez a declaração do Imposto de Renda ou que faz e não está acostumada a fazer a destinação, ela não sabe dessa forma de destinar. E é muito simples. E a gente coloca à disposição os contadores de Santa Maria, o Espaço Contábil como um todo, a Prefeitura de Santa Maria. Qualquer dúvida que as pessoas tiverem, entrem em contato com a gente. As nossas redes sociais estão abertas para vocês entrarem em contato. Então, pode entrar pelo Insta, a gente responde lá, tira as dúvidas, ajuda, para dizer que é fácil destinar e é uma ação de cidadania. Você vai fazer com que mais crianças, adolescentes e idosos recebam esse recurso, tenham uma melhor qualidade de vida. Esses dias, um dos nossos colegas, o contador Higley, falou, é esperança para a criança e dignidade para o idoso. Essa é a destinação. É isso que a gente faz o chamamento. Bom, você mencionou durante o programa a questão das metas, a meta para esse ano que a ideia é talvez chegar a 3 milhões. Em 2017, vocês começaram ali a campanha do Imposto Solidário com esse nome, arrecadando 700 mil. No ano passado, chegou a cerca de 2,7 milhões. Nesse ano, como a gente já falou aqui, cerca de 13, imagino. Mas qual é a meta para esse ano e vocês têm alguma ambição para os próximos anos? Alguma ideia? É, o Carlinhos Costa Beber, que é um empresário, ele tem trazido esse know-how de conhecimento de como atingir o público maior. Ele tem lançado o desafio de que a gente atinja os 10 milhões de reais desse ano. Certo? E aí, a gente fica pensando, mas como é que nós iríamos atingir esses 10 milhões? Bom, são 35 mil pessoas. É bem fácil. Se a gente brincar com aquele número ali dos mil reais, dá 3 milhões e 500. Não é isso? se for mil para cada um dos fundos, mil da criança e mil do idoso. Só que, por exemplo, tem pessoas que podem destinar 10, tem pessoas que podem destinar 20 mil, tem pessoas que podem destinar 200, 300, mas a gente tem um público que pode destinar um valor bem considerável. Por isso que a Unicred botou essa linha de crédito lá, que a gente fez um cálculo de quem tem em torno de 10 mil, por exemplo, para você fazer essa destinação agora, fazer esse importe de capital no dia até 31 de maio. E você não tem esses 10 mil reais para tirar do teu bolso. Você vai lá, pega o empréstimo com a Unicred e, comparando a taxa de juros, a Selic, com o que a Unicred está cobrando, o custo desse empréstimo dá em torno de 46 reais. Não é nada? Se você for analisar, nós doamos isso para as instituições que a gente é parceiros bem mais do que esse valor. E é isso que eu fico perguntando. A gente sabe que muitas pessoas fazem a doação direta. Você vai no mercado e compra uma cesta básica e você vai lá na instituição e leva. E por que você não faz a destinação? Eu entendo que é falta de conhecimento. É por isso que as pessoas não fazem. Porque o que acontece? Você vai adiantar esse valor e a Receita Federal vai te devolver de novo. Se você tem imposto a pagar de 8 mil e pouco, por exemplo, e você faz uma destinação de 1.500 para a criança, 1.500 para o idoso, vai diminuir o teu imposto a pagar de 8 mil e pouco e vai baixar para 5 mil. Que você vai pagar para a Receita, 1.500 para a criança, 1.500 para o idoso. Então, é muito fácil, é muito simples, é muito lógico. O que eu atribuo é que as pessoas não têm esse conhecimento. Por isso, o papel da imprensa é fundamental. De divulgar. Quanto mais pessoas falarem, quanto mais pessoas colocarem nas redes sociais, então, olha lá as postagens que a prefeitura tem feito, que o espaço contábil tem feito, que nós, que somos voluntários, estamos fazendo as nossas redes sociais. Sempre que você vê esses cards do Imposto Solidário, se você concorda, compartilha nas suas redes. Mais pessoas vão ficar sabendo. É assim que funcionam as redes sociais. A gente está nessa era de divulgação. A gente manda tanto cardzinho, tanta brincadeirinha no WhatsApp para as pessoas. Envie esse material que a gente está chamando agora. Então, fica o convite toda terça, toda quinta-feira, pelo canal do YouTube do Espaço Contábil. Pode procurar ali Espaço Contábil Região Centro. A gente vai estar lá convidando uma instituição dessas 15 para que elas contem como eles estão aplicando os recursos que eles recebem da destinação do Imposto de Renda e o quanto é importante. a gente já entrevistou o Lar das Vovózinhas que atende 135 vovós e que eles estão sempre precisando. E, às vezes, algumas pessoas dizem assim, mas o Lar das Vovózinhas já recebe o dinheiro dos vovós, das vovós. Ok? Normalmente, uma vovó daquelas recebe um salário mínimo de aposentadoria. Pela legislação, elas podem deixar até 70% desse valor. Mas sabe quanto custa uma vovó? em torno de 6, 7 mil reais. Algumas custam 3 mil e poucos reais. Porque tem gente que é acamada e aí precisa de quantos profissionais para cuidar? Pelo menos três profissionais para cuidar. A cada oito horas tem que trocar. Então, vai conhecer essas instituições para você ver o quanto é necessário. Bom, Rosaura, acho que foi uma conversa muito esclarecedora. Queria agradecer por ter aceitado o nosso convite e por ter esclarecido nessa questão, conscientizado o nosso público. Foi muito importante. Então, agradeço pela presença. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estou à disposição e qualquer dúvida entre em contato pelas nossas redes sociais que a gente está à disposição e faça a destinação com vídeos às pessoas. Muito obrigada. Este foi o primeiro TV Campus Entrevista da nova temporada. Hoje falamos sobre o Imposto Solidário aqui em Santa Maria. Toda segunda tem novo episódio no YouTube da TV. Você pode conferir também a nossa versão em podcast na sua plataforma de áudio favorita ou nas programações das rádios da UFSM. Obrigado e até mais. e até mais. E aí Legenda Adriana Zanotto